Olha essa dica de cultura do Encartais. O parto da Vera Cruz, take 3. Ação! Os primeiros anos de Cacilda Becker na cinematográfica Vera Cruz e no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e a participação da atriz nos movimentos sociais de 1968, são os temas de Cacilda, Glória no TBC e 68 Aqui e Agora, em cartaz aos domingos, às 18h, no Teatro Oficina, na Rua Jaceguai. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Temos encontro marcado, quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.